O Piauí já emitiu quase meio milhão de novas carteiras de identidade no modelo nacional. O documento oficializa o CPF como o único número de identificação do cidadão. E só nos três primeiros meses deste ano já foram mais de 150 mil emissões aqui no Estado. A sede do Instituto de Identificação no centro da cidade está sempre assim, lotada. São mais de 200 atendimentos todos os dias. A maioria em busca da segunda via do RG. Quem já recebeu comemora a praticidade do novo documento. Antigamente tinha o cartão do CPF, a identidade, e aí com esse novo documento já facilita, até porque agora tem a digital no aplicativo. E assim, para mim, já foi mais prático, porque eu gosto de praticidade. E quem ainda está em busca também. Você acha que isso pode ajudar? Demais, demais mesmo. Me facilita bastante. André só com um documento só. É, está ótimo. É mais prático, né? Tem todos os dados na nova identidade. Então vai facilitar muito, né? As coisas para poder resolver. Então achei bem importante. O novo documento de identidade mantém o nome da pessoa e dos pais, data de nascimento, impressão digital e fotografia. Agora o CPF assume o lugar do registro geral. Outra novidade é que passa a valer realmente como uma carteira, com os dados de vários documentos em um só. É possível informar o tipo sanguíneo, número do título de eleitor, da carteira nacional de habilitação, do certificado de reservista, além dos dados da carteira de trabalho, o NIT, que é o número da previdência para contribuintes autônomos, e mais cartão do SUS, PIS, PASEP e até laudo médico para pessoas com deficiência. Se você antigamente pegasse seus documentos pessoais e fosse aos 27 estados brasileiros, você teria 27 RGs com 27 fotos diferentes, 27 números diferentes, 27 formatos diferentes e todos eles documentos válidos em todo o território nacional. Então é uma porta aberta para a fraude. Hoje o documento tem um número único, que é o CPF, um formato único, que é o padrão da Carta de Identidade Nacional, e o cadastro é único. Então se você comparecer no Maranhão para tirar uma carteira e depois vier ao Piauí, aqui você vai emitir uma segunda via, você não vai emitir uma nova carteira. Então isso reforça a segurança e impede a falsificação. O Piauí está entre os estados com o maior número de novos documentos emitidos. O campeão é o Rio Grande do Sul, com mais de 860 mil. Santa Catarina vem em seguida, com quase 730 mil. O Piauí ocupa a terceira posição. São 463 mil 439 documentos. Mais de um terço deles só no primeiro trimestre de 2024. Segundo o diretor do Instituto, o Piauí foi um dos primeiros estados a oferecer o novo modelo de RG. Mas, Marcelo Mascarenhas acredita que além de tanta praticidade, há um diferencial no Piauí que tem atraído tanta procura. No Piauí, justamente nesse interesse de aumentar a digitalização, o governador Rafael e o secretário Chico Lucas determinaram a gratuidade da emissão da carteira. Então, a primeira via é gratuita, mas se você tem um documento estadual, no formato antigo, mesmo que não esteja vencido ainda, mas você pode fazer a substituição pela carteira de identidade nacional sem custo nenhum. Não há cobrança de nenhuma taxa. A nova carteira de identidade traz ainda o formato digital. Se você já tem um novo modelo e quer inserir dados, precisa pagar a taxa de renovação de R$ 22,60. Mas atenção, seja para a primeira ou para a segunda via, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento com selo de verificação. Além do comprovante de residência e, claro, o CPF. Olha, e além do prédio em frente à Praça Saraiva, há outros pontos onde é possível também atendimento para a emissão da carteira. Vamos conferir esses pontos agora aqui no telão. Na SEAD, Secretaria de Administração, no Espaço Cidadania, no Shopping Rio Poti, no Automall, na Avenida João 23, no 24º DP, no bairro Renascença, no Dirceu Shopping, lá no Grande Dirceu, no CSU do Parque Piauí, na Cerâmica Sil e também na SEID. Portanto, além da Praça Saraiva, também nesses outros pontos é possível fazer a emissão da nova carteira de identidade.